A primeira grande notícia dessa semana é a chuva que está caindo aqui na região norte do Espírito Santo, também sul da Bahia. Chuva tão esperada pela nossa agricultura e a previsão é que ela permaneça nos próximos 10, 15 dias. Isso é muito importante e vai começar a ajudar a recuperação do nosso setor agrícola tão importante para toda a economia. A chuva tão esperada, graças a Deus, começou a cair de fato nessa semana em toda a região norte. A outra notícia é que o Incapere e a Embrapa Café firmaram um convênio para capacitação e a transferência de tecnologia e inovações para a evolução do setor produtivo da nossa cafeicultura aqui do estado. A ideia é estimular o desenvolvimento sustentável dentro da atividade, promover o aumento da eficiência produtiva, principalmente em períodos com registros de acentuados déficits hídricos, como é o caso que a gente vem passando agora. E também a melhoria da qualidade do café produzido aqui no estado, seja ele arábica ou conilon. Além das capacitações, há possibilidade ainda de ajuste de infraestrutura, melhorando os sistemas de produção de mudas, sementes, estacas e de estruturação da pós-colheita. Com isso, será possível oferecer ao produtor um suporte melhor na utilização das variedades melhoradas e de outras tecnologias. Entre as ações que serão realizadas está a capacitação técnica de extensionistas do Incapé e parceiros por meio de cursos, também capacitação de 800 cafeicultores de base familiar de vários municípios capixabas, assistência técnica individual e coletiva a 9 mil cafeicultores de base familiar também no nosso estado, orientando, nesse caso, sobre aspectos relacionados às boas práticas agrícolas, gestão da propriedade, entre outros. E também há ainda a reestruturação de instalações de pós-colheita e processamento de café das fazendas experimentais do Incapé, em venda nova do imigrante, Marilândia e Cachoeiro. E também a recuperação e ampliação de viveiros de produção de mudas e implantação dos campos de produção de sementes. Para desenvolver essas ações, financiadas pelo consórcio Pesquisa Café, os recursos, na ordem de R$ 600 mil, começam a ser liberados ainda este ano e serão distribuídos ao longo dos próximos três anos.